Música 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 Só um pouquinho de retorno, pode ser? Música Glória a Deus! Escute a mensagem! Música Deus olhou do céu até E não viu o justo sequer Então enviou Seu filho Pra morrer por mim E lhe carregou Uma pesada cruz Pagando um alto preço Para me trazer a luz Sou precioso Sou precioso Comprado pelo sangue de Cristo Minha vida tem valor Custou Custou sangue lá na cruz Sou precioso Comprado pelo sangue de Cristo Minha vida Minha vida tem valor Custou Custou a vida de Jesus Quem é precioso Quem é precioso Ele é precioso Quem é precioso aqui Levante a mão e dê glória pra Jesus Agradeça a Deus Porque você foi comprado Porque você foi comprado Com o sangue de Jesus É precioso É precioso para Deus Comprado pelo sangue Comprado pelo sangue de Cristo Minha vida Minha vida Custou sangue Custou sangue lá na cruz Calling pra Deus Saltou Custou sangue Fer象 Custou sangue Custou sangue Custou sangue Tem segurança Aleluia Comprado pela cruz E minha respira Comprado pelo sangue Custou sangue Legenda Adriana Zanotto